Música Fala galera, eu sou o Fenário, voltando com mais um videozinho comentário de Fórmula 1 2017 Para vocês, voltando aqui nos eventos exclusivos de carros clássicos Hoje vamos fazer mais um aqui, que vai ser esse aqui Quanto tempo? Vamos correr com a McLaren MP4 CES de 1991 McLaren que foi do chefe Ayrton, o saudoso, o herói Ayrton Senna E aí Bom galera, vamos lá, estamos aqui na McLaren MP4 CES de 1991 No circuito de Spielberg e vamos tentar fazer isso daqui, eu já fiz isso daqui, mas vou fazer de novo aqui com vocês Três voltinhas, tem que terminar no tempo de 4 minutos e 4 Ou isso, travado ou menor que isso Vamos lá Música 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 Fui no carro, eu sinto, porque na categoria GT3, eu já tiro o controle de tração de alguns carros. Então, assim, tá no difícil aí, tá? É a dificuldade que eu me sinto melhor pra estar jogando Fórmula 1. E... Mas, assim, é muito complicado você segurar o carro no controle, sei lá, eu acho. Então, eu deixo o controle de tração ligado, porque o que era mais é me divertir e nem quero provar nada pra todo mundo aí. Nada pra ninguém. Pelo contrário, só jogar pra se divertir mesmo. O carrinho do chefe aí é irado, né? Ele tem um tempinho de marcha diferente dos carros de Fórmula 1 mais modernos. Se você pegar o tempinho de marcha dele, da troca de uma marcha pra outra, porra, vai muito tranquilo. O carro é show de bola. O capacete ficou até parecido com o capacete do chefe. Parece até que a gente tá vendo o chefe correndo aí. Esse Fórmula 1 tá sensacional. A gente falei, pegar ali, fazer a volta ali, no tempo ali, conseguir. Deprimar. Muito maneiro, né? Muito maneiro. Nessa época aí eu vi as corridas do Senna, mas, pô, eu era criança, em 91 eu tinha 11 anos de idade. Eu sou titio, tiozão. Tô com 37 hoje. era muito bom, cara. Era emocionante, ver o Senna correr, era foda, porque ele era foda, velho, na pista. Eu achei que nem fosse conseguir, de prima, assim, achei que ia ter que fazer de novo. que nem sei o que a gente chegou a fazer. Tijão. 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 O legal do replay desse jogo É que ele não pega sempre os mesmos ângulos Ele sempre, cada volta Ele mostra o carro De algum ângulo ou outro Diferente, não é sempre a mesma coisa Eu achei maneiro isso Parece uma transmissão de TV mesmo Uma hora tá numa câmera Outra hora tá na outra Não é sempre a mesma câmera no replay Interessante, acho Muito bacana isso aí É isso aí, galera Fechando o vídeo aqui Se curtiu a voltinha aí A McLaren do Chefs de 91 Deixa aquele like, compartilha com os amigos E se não for inscrito no canal, se inscreve aí Eu vou indo nessa, valeu, um abraço Até mais, falou, fui Tchau 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 Tchau